Vamos agora com informações de Joinville e chamando a atenção para os moradores do bairro Iririú. Atenção, que os moradores aí podem ficar sem água nesta sexta-feira. O motivo é uma obra na rede da rua Lino Venturi. Os trabalhos ocorrem até as 6 horas da tarde, o trânsito ali está parcialmente interditado e a expectativa é que o abastecimento de água seja normalizado no decorrer da noite de sexta-feira. Então realmente é um pedido aí para durante o dia, aquele consumo bem consciente para evitar um transtorno e falta d'água. Mas a noite já deve começar a normalizar. E mais uma vez o trânsito ficou complicado na BR-101, olha, em plena sexta-feira, início da manhã, um acidente e cinco pessoas ficaram feridas. O repórter Felipe Bambassi tem os detalhes dessa ocorrência, olha só. Olá para você que nos acompanha, a nossa equipe de reportagem no Balanço Geral fala diretamente no local onde aconteceu esse acidente na BR-101, quilômetro 41, em Joinville. Eu estou na pista sul, este caminhão guincho vermelho que você está vendo na imagem acaba de ser retirado da mureta, ele estava preso nela. A equipe da concessionária utilizou uma retroescavadeira para isso e ele será guinchado para o pátio da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a informação da equipe que fez o atendimento, esse caminhão guincho estava transportando este outro caminhão que eu vou mostrar para você agora que teria tido uma pane na BR-376. Durante esse transporte, aqui no quilômetro 41 da BR-101, o motorista do caminhão guincho percebeu um problema, perdeu o controle, bateu contra a mureta, invadiu a pista contrária e atingiu este carro onde estavam três pessoas. Ao todo, cinco ficaram feridos, segundo a equipe da concessionária. Todos foram levados para o hospital. Os três que estavam neste carro, o caminhoneiro que estava neste caminhão e também o motorista do caminhão guincho. Neste momento, então, a equipe da concessionária está realizando a limpeza das pistas. Perceba que a mureta está completamente quebrada. Também há muitos destroços no asfalto, tanto na pista norte quanto na pista sul. Foi necessário utilizar serragem porque houve vazamento de óleo. Você pode perceber que pela manhã as duas pistas foram afetadas quanto ao trânsito. Trânsito este que atingiu quilômetros importantes, muita fila. E na cidade de Joinville também, ruas importantes também foram afetadas. As equipes da concessionária, então, estão finalizando esse atendimento para que as pistas possam ser liberadas e o trânsito possa fluir normalmente. Qualquer nova informação a gente traz ao longo da programação aqui na NDTV. Está certo, Felipe. Muito obrigada. E, olha, foi um transtorno durante a manhã, tanto na 101, porque pegou ali o horário, bem o início, né? Então, o pessoal que sai da zona sul, pega a 101 ou a marginal para chegar ao seu destino mais aqui para o norte e também o pessoal que sai da zona norte para vir em direção à zona sul. Porque, como, olha só, a imagem impressiona, o veículo ultrapassa a mureta no impacto, né? Tamanho, impacto, chega até o outro lado da pista. Então, ambos os sentidos, tanto quem é para o norte ou para o sul, enfrentaram longas filas durante as primeiras horas da manhã. Dentro da cidade, o impacto também foi sentido, não é? Muitos motoristas relataram até cedo na nossa NDFM, no Giro ND, olha, a Rua Copacabana, Marquês de Olinda, algumas vias dessa parte interna, Minas Gerais, que sofreram esse impacto. Aí o pessoal começou a ir por dentro. Anitta Garibaldi ali, né? Várias vias que sofreram esse impacto, que saíram da 101 para vir por dentro. Mas, ó, trânsito neste momento está liberado, tá, Ana BR?